E aí mano, seja muito bem-vindos a mais uma Gameplay no meu canal, hoje com o Forza Horizon 3, já começando de cara com esse Camaro top do filme Transformers, mano, é galera, o Camaro Bobo B aí, muito foda, adesivação aí, conforme o do Transformers, né, muito show, é um Z28 esse Camaro, lindo galera, olha que personalização maravilhosa que ficou, e o motorzão debaixo do capô tá forte, hein, vamos dar aqui um 360 em volta do carro pra vocês verem, ó, baixinho do chão, tá com essas rodas aqui, eu não curti muito ela, mas ela tá bem bonita quando tá andando o carro, viu, então eu deixei, ficou muito maneiro, queria umas rodas paletadas, mas eu gostei dessa aqui girando, porque ela ficou um pouquinho cromada pra fora do carro, ficou muito foda. Então é isso aí, mano, estamos aqui no posto de gasolina, né, a gente sempre vem aqui fazer umas imagens aqui, começar o vídeo aqui, que é muito foda demais e é bem legal, aqui é uma rodovia, ó, olha que acabou de passar aqui, ó, Mustang, hein, show. Então é isso aí, pessoal, vamos fazer uma aceleração aqui, tirar umas corridinhas aqui com o Camaro, fazer um top speed e ver a sua velocidade final, beleza? Esse aqui é o painel do Camaro por dentro, eu não acho tão bonito desse carro, desse modelo, galera, não gosto dessa coisa separada no meio aí, eu acho muito simples, um puta carrão desse com um painelzinho desse, né, mas de boa, nunca vi um de perto também, nunca entendi, então deve ser da hora, né, mas olhando por aqui, nada muito legal. Então vamos lá, vamos conhecer o ronco desse motor e ver a velocidade final desse máquina amarelão aqui, olha só a arrancada, vamos lá, então, hein, comecei já arregaçando, aí não vale, eu queria tanto que fosse, como aqui no Brasil, né, essas rodovias, né, aqui é do lado ao contrário, mano, a gente tem que lutar do lado esquerdo, nossa, mas tá muito bonito esse Camaro, velho, eu tava em dúvida em que cor fazer ele, aí eu lembrei do filme, olha as rodas, mano, vamos pra pista, olha a roda, que bonita, desvei de um carro sem ver, mano, caraca, bora lá, hein, tá chegando aqui na retorna da gente fazer um top speed, olha a gente empurrando a galera, olha, tá forte esse Camaro, hein, olha, velho, tá muito louco, velho, é um Viper aqui na minha frente, vamos tirar um rachinha com o Viper, bora lá, rachinha com o Viper, hein, é isso mesmo, S-R-T-A-C-R, eita, ó, beleza, o cara virou, ó, ficou lá pra trás, hein, adrenalina fica muito maluca com a câmera aqui no painel, hein, olhando por dentro do carro, hein, opa, eita, ui, nossa, ó, tá chegando, hein, Dodge chegou, hein, encostou, hein, ó, no retrovisor, ó, uuuh, boa, bela, hein, olha essa câmera também, mano, se liga que sinistro, ó, ó, esse mesmo que eu queria, hein, ó, é o Dias, bora lá, chave GTR, ó, vamos acelerar ele, ó, vamos colar, ó, 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 se liga, empurrando, jogou de lado, aquela seguradinha, bora lá, hein, tá do ladinho o carro, hein, eita, porra do caminhão, Mais um pro saco Mais um Quero achar mais algum carro Forte aí pra gente competir Vamos lá Ah, mano, e aí? Bora pra essa corrida de rua? Fechou, bora, vai lá Vamos lá Bora lá, então Bora lá pra corrida de rua, hein? Corrida de rua é fora da lei, hein? Cara, essa câmera aqui É muito linda Ainda mais com essas cores aqui Desse carro Eita Olha, mais um aqui, velho Olha Olha esse Dodge Olha, tô provocando o cara, hein? Eita Nossa, tá muito lindo demais, cara Camarão tá show, velho Onde que é essa corrida de rua? Será que é aqui no meio da montanha? Riqueza Vixe Bora lá, dane-se Vamos lá, vamos correr com esse Camaro aqui Uma corrida de rua Fora da lei, hein, mano? Bom, mano, estamos na corrida aqui Corrida com chuva aí noturna, hein? Tenso, hein? E se liga no naipe dos carros, velho Só nave Só nave Alarguei bem, hein? Opa Empurrado Eita, porra Olha o que os caras fizeram, mano Caraca Quase que eu andei em duas rodas, velho Tá doido Esses caras são rebeldes, hein? Bora lá Já arranquei O aerofólio Daquele Viper ali Na pancada Ferrairizinha preta Já foi Vamos acelerar Fundo agora Vamos buscar o pelotão lá na frente A gente não pode deixar os caras abrirem muito, hein? Tô descontando a pancada em todo mundo, hein? Bora lá Vamos dar uma olhadinha no mapa Curvinha meio que fechada Ó Mas é curva em cima do barranco Lamborghini Já arranquei o para... O aerofólio também Boa Esse carro aqui eu não sei o que é, não, mano Não ficou pra trás também Ai Tô nem aí Vamos jogar sujo nele Os caras jogaram sujo com a gente É tudo ou nada agora, hein? Primeiro colocado Show Ai Eita Tive que frear, velho Achei que a gente já tinha que virar Olha, o Bugatti veio, irão Caraca, velho Derrapa demais aqui, mano Vocês não tem noção Boa Olha que linda Nossa Agora sim, hein? Vou manter a primeira colocação, hein? Bora lá Bora lá Bora lá Ai Ufa Caraca, velho Que loucura Isso é louco, mano Isso aí então, mano Esse camarão tá andando forte, hein? É isso aí Os caras também no começo deixou eu aí Com duas rodas aí apenas andando, hein? Foi foda, mano Isso é louco Então é isso aí, mano Então é isso aí, mano Se você gostou Se você curtiu esse vídeo Não esqueça de deixar aquele like maroto Se você quiser mais vídeos como esse Se quiser que eu traga mais algum carro Deixa nos comentários aí Beleza? Então é isso aí Vou ficando por aqui Até a próxima Valeu Fui Tchau Tchau Tchau